Música Sagrado Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem de piedade de nós. Essa ejaculatória nos revela, nos mostra o quanto o coração de Jesus é conatural ao nosso e ao mesmo tempo é distinto do nosso. Quando se fala do coração de Jesus como fonte, significa que ele está para matar a nossa sede. A nossa sede de amor, nossa sede de humildade, nossa sede de evitar a tentação e livrarmos-nos do pecado. Essa é a principal sede que devemos ter. E Jesus Cristo, então, em seu Sagrado Coração, se revela como fonte. Vamos às fontes, vamos a ele, que é o único que pode nos saciar. Ele mesmo se apresenta, como ele disse, como fonte de água viva, uma vida que corre eterna, fontes de água para a vida eterna. É a isso que devemos seguir no Sagrado Coração de Jesus. Quando nessa ejaculatória, ele se apresenta como fonte. E não fonte de qualquer coisa, mas fonte de vida. Ou seja, a vida mesmo em sua fonte, em sua origem. E a origem da vida criada por Deus não é outra, senão o bem. Nascemos para o bem, então vivamos para o bem. Rejeitemos o mal, rejeitemos a tentação. Excluamos de nossa vida o pecado, para sermos cada vez mais de Deus em seu Sagrado Coração. E aí ele não nos fala, nessa ejaculatória de qualquer vida também, fala de uma vida e santidade. Para que vivermos a vida sem sermos santos? Pensemos, meditemos, que esse é o fim primeiro e último a que nossa vida se destina. Sermos santos. E ser santo aqui é amar e servir. Amar a Deus, servir ao próximo. Servir a Deus, amar ao próximo. Essa vinculação entre o amor e o serviço é o que vai demonstrar cada vez mais como testemunho profundo e de fontes de vida a nossa santidade. Santidade não é uma coisa difícil, é algo muito prático, é algo muito efetivo. É quando a gente diz, faria isso para o resto da vida porque agrada a Deus. E ao agradar a Deus, se revela como algo bom de se fazer e se mostra no meu próprio ser, na minha própria profundidade, no que sou chamado a ser amigo de Deus, santo. sagrado coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem de piedade de nós. Espírito santo que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito santo que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Ó sagrado coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, que sois o nosso Salvador, que fizeste o cego ver, o surdo escutar, o paralítico andar, o morto reviver. Olhai também minhas aflições e angústias. Bem sabeis como preciso da vossa bênção e da vossa proteção. Vos peço pela água e o sangue, que jorraram do vosso divino coração na cruz. Amém. Abençoe-vos o Deus da vida, rica em misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. 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 Amém.